Fala Chicão, boa noite. É o Tom aqui direto de Portugal. Beijo Tom. Chico primeiro, parabéns cara, eu tava olhando seus vídeos antigos também, eu te conheci Chico, quando você fez aquele vídeo sobre as intrudas, porra, dinossauro, há muito tempo, somos do Conterrâneo, já de Salvador, e a sua evolução em 2023 como comunicador, como um profissional realmente do YouTube, cara, foi exponencial, você já vinha querendo uma crescente, mas em 2023 você arrebentou, parabéns cara, parabéns. Obrigado, obrigado cara. Chico, a pergunta é a seguinte, é sobre customização de motos, qual a sua opinião sobre a questão da customização? Nós temos uma legislação aí no Brasil que é impeditiva. E você tem mercados, principalmente o mercado americano, que esse mercado de customizações e restauração de carros e motos é um mercado bilionário, e toda aquela cadeia de produção desde as oficinas especializadas, aos construtores, e diversos programas relatam isso, você pode pegar aquele antigo American Chopper, que fala mais de moto, mas você tem aquele da Gas Monkey, que o pessoal reforma a moto, reforma a carro, diversos, diversos. Lá no Descobertor tem um monte. Então, o que você acha sobre esse mercado de customizações? Se no Brasil tivéssemos leis mais maleáveis, você acredita que seria um setor interessante para a nossa economia? Um abraço, tio Chico. Tom, um beijo para você. E, sem dúvida, o mercado de customização de carros é muito, muito, muito profícuo. É um mercado que tem cada vez crescido. Eu acompanho alguns canais de customização e de preparação de carros. Esses carros, para serem preparados, eles precisam ser homologados e podem ser homologados. Isso é que é a coisa mais insana do nosso mercado de motos. A legislação permite preparação de carros, homologação de carros, mas a legislação não permite preparação e homologação de motos para a rua. Não permite. Por quê? Porque, no Congresso, e todas essas leis são aprovadas lá no Congresso. Não adianta dizer, ah, porque o CONTRAN não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Porque, vou repetir mais um case, que é dos gipeiros. Não sei se foi em 2022 ou 2021. Os gipeiros conseguiram liberação do uso de farol auxiliar nos seus jips. Por quê? Porque os parlamentares são gipeiros. E comemoraram. Saiu um vídeo no WhatsApp, todo mundo espalhou esse vídeo. E nós, motociclistas, sequer conseguimos um farol auxiliar que possa ser instalado nas motocicletas à noite. A gente não pode botar farol auxiliar. É proibido. A não ser que seja de fábrica. Mas o gipeiro pode. Por quê? Porque parlamentar é gipeiro. Então, você vê que são dois pesos e duas medidas. Então, isso atrapalha muito. Porque o mercado de customização de motos podia ser muito maior. Existe mercado de customização. Existem customizadores aqui no Brasil. Mas, pra que eles homologuem as motocicletas que eles customizam, eles gastam muito mais dinheiro. É muito mais custoso. A homologação é muito específica. Então, hoje, a lei não permite, o CONTRAN não permite que corte chassi. Não pode fazer nada. Mas, poxa, tá. Não pode fazer, mas também não posso homologar. Ou seja, é muito caro. Se existissem incentivos pra isso e que a homologação fosse feita em órgãos certificados pelo Inmetro e tudo mais, imagine o mercado de customização como ia fluir pras motocicletas. Imagine o mercado de acessórios como ia crescer. E existe um mercado que é meio mercado obscuro que a galera coloca escapamento, ponteira, mas não sabe o que pode acontecer, porque pode ser multado e tudo mais. Mas se houvesse uma regulação e uma homologação, pô, a galera ia saber. Até os fabricantes, se eu poder fabricar ponteiras, escapamentos, seguindo a altura, a gente não ia ver essas loucuras aí que a galera faz, que simplesmente deixa só o cano. Por quê? Porque a lei, ela é muito extrema. Então a lei, quando ela gera esses extremos, as pessoas simplesmente elas ignoram e se colocam realmente no risco de perder a motocicleta, de tomar multa e acaba incomodando outras pessoas. Então se houvesse uma legalização e uma maleabilidade dessas regras e um incentivo do mercado de customização e de preparação das motos, cara, a gente não ia ter todos esses problemas. Essas pessoas que acabam seguindo na ilegalidade e infelizmente impedindo que profissionais da área, eles possam mostrar seu trabalho. E tem muita coisa legal que dá pra fazer com segurança, com a homologação do Inmetro, tem como gerar um baita de um mercado. Hoje existem pessoas que se sustentam única e exclusivamente de customização de carro, de preparação de carro. Eu acompanho vários canais de preparadores que conseguem revolucionar a própria vida e o mercado porque eles vivem disso, mas isso não acontece com a motocicleta. Então a motocicleta, e aí não adianta a galera falar, mas a motocicleta é muito mais arriscada do que um carro, mas tudo dentro de uma homologação e de uma preparação dentro de uma normalização, uma normatização na realidade, normas do Inmetro, mas que não seja um absurdo que hoje nós temos, que é impeditivo. Existe um mercado de moto custom e uma cultura custom gigantesco. Lá nos Estados Unidos isso movimenta milhões de dólares. E aqui no Brasil não existe esse mercado, ele é reprimido. Ele existe, mas existe meio na obscuridade. Porque a galera faz e não sabe o que pode acontecer na rodovia, se vai tomar multa, se vai ter moto apreendida. O Brasil é um país de gente doida. E nós somos os culpados porque a gente coloca esses malucos lá no parlamento. E a gente acha que o presidente é que vai dar canetada e vai resolver. Não é. É o parlamento que tem que legalizar algumas coisas. E o CONTRAN, não esperem nada do CONTRAN. O CONTRAN sempre vai cortar qualquer tipo de benefício para os motociclistas. As regras são muito duras para os motociclistas que querem colocar acessórios que vão dar, que vai dar mais segurança, como o farol auxiliar, ou motociclistas que querem realmente fazer customizações. É uma pena, porque é um mercado que pode se tornar gigantesco quando se fala em dinheiro e o próprio imposto para o governo. Mas é muito limitado. A visão do brasileiro e nós, eu incluo todo mundo aqui, eu, vocês, todo mundo, nós somos muito limitados. Legenda Adriana Zanotto